Hoje nós vamos falar sobre os holandeses, cuja história é mais bem conhecida, ela é mais bem frequentada nas escolas em geral, nossa sociedade conhece um pouco mais. Sobre os holandeses no Brasil do século XVII do que sobre os franceses no século XVI. Como veremos, há algo em comum entre essas duas histórias e justamente a gente vai chegar nesse ponto de convergência, mas claro, tipificando situações que são específicas aqui desse século XVII e dessa expansão colonial holandesa, diferenciando-a, portanto, da francesa do século XVI e do começo do século XVII. Bem, até meados do século XVI, os Países Baixos fazem parte do Império Espanhol. Em 1567, uma parte desses Países Baixos, os Países Baixos do Norte, iniciam uma revolta contra o Império Espanhol. Esses Países Baixos do Norte, sendo o mais conhecido, o mais importante deles a Holanda, se diferencia dos Países Baixos do Sul por algumas características. Os Países Baixos do Norte, eles são flamengos, enquanto os do Sul são prioritariamente valões. Os do Norte são industrializados, parcialmente industrializados e são comerciantes, ao passo que os do Sul são fundamentalmente agrários. Os do Norte são, já em meados do século XVI, protestantes, enquanto os do Sul são católicos. Há algumas diferenças, então, que colocam esses Países Baixos do Norte em uma posição distinta daqueles do Sul. Essa revolta, então, contra o Império Espanhol começa nesses do Norte, em 1567. Em 1572, essa revolta se transforma em uma luta pela independência desses Países Baixos do Norte. Em 1572, esses Países Baixos se unem e formam, então, as Províncias Unidas dos Países Baixos. Retoma, 1567, início da revolta. Em 1572, essa revolta adquire contornos de uma luta pela independência. Em 1579, forma-se a província dos Países Baixos Unidos. Em 1583, de fato, essas Províncias Unidas dos Países Baixos se tornam independentes do Império Espanhol. Mas será só em 1648 que essas Províncias Unidas adquirirão o seu contorno territorial definitivo e serão finalmente reconhecidas, as províncias, como independentes pela Espanha. Observe, então, uma coisa importante. No mesmo momento em que o Império Espanhol está se fortalecendo com a incorporação a ele de Portugal e do seu Império, em 1580, essa chamada União Ibérica dura até 1640, no mesmo momento, então, pelos mesmos anos em que a Espanha está se fortalecendo muito com essa incorporação de Portugal e do Império Português, ela está se enfraquecendo, não apenas com essa perda na prática das províncias do Norte e dos Países Baixos, como terá que lutar no cenário de competição internacional contra um adversário surgido do seu próprio Império. Porque essas Províncias Unidas dos Países Baixos entram, então, na competição internacional em finais do século XVI, no começo do século XVII, contudo, e se voltam principalmente contra o Império Espanhol, nesse jogo de perda e ganha que tipifica, então, a constituição desse sistema de relações internacionais no início da Idade Moderna. Há um componente importante no que diz respeito, então, à conexão desses Países Baixos com Portugal e o seu Império. Até cerca de 1560, o Império, o açúcar que começava a ser produzido no Brasil era, em parte, em parte importante, distribuído por Antuérpia. Antuérpia, que hoje é Bélgica e que está fora, então, dessas províncias do Norte, dos Países Baixos. O açúcar do Brasil começa a ser produzido, então, para valer aí na metade do século XVI e tem em Antuérpia um dos seus principais centros de distribuição. Com a destruição de Antuérpia pelos espanhóis, esse controle migrará para Amsterdã. Quando se formam, então, as províncias unidas dos Países Baixos, sendo a mais importante delas a Holanda, justamente onde está Amsterdã, Portugal é colocado em conexão com esse adversário do Império Espanhol, que, a partir de 1580, incorporará o Império Espanhol, o próprio Império Português. Isso ajuda a entender, então, primeiro, por que que, estando dentro do Império Espanhol, o Império Português continua no centro da competição internacional? E por que é contra as possessões portuguesas que os ataques holandeses se voltarão no século XVII? Porque são ataques contra o Império Espanhol. A forma, então, de atingir o Império Espanhol é atingindo o Império Português, porque há esse interesse na distribuição, na comercialização do açúcar do Brasil, um produto da maior importância, conforme nós já diagnosticamos numa aula anterior, um produto da maior importância por toda a história da colonização portuguesa da América. Muito bem, as províncias unidas dos Países Baixos se tornam um Império Colonial em começos do século XVII. Os instrumentos preferenciais de colonização e colocação, então, desse Império no cenário internacional, em uma competição que é também uma competição colonial, são as companhias de comércio holandesas. A Companhia de Comércio das Índias Orientais é criada em 1602. A Companhia de Comércio das Índias Ocidentais é criada em 1621. Serão essas duas companhias de comércio que, então, promoverão a expansão colonial holandesa por diversas regiões do globo. A Companhia de Comércio Oriental é a primeira a atuar, ela é criada em primeiro lugar e ela é a primeira, então, a surgir como um instrumento que se mostrará bastante eficiente, não apenas nessas conquistas holandesas, mas na contração, então, do Império Espanhol e do Império Português. Palavras de Charles Boxer nesse livro, ao qual venho me referindo aqui ao longo do curso, em várias ocasiões, Império Colonial Português. Palavras do Boxer, então, nesse livro. Quando os holandeses passaram a ofensiva na sua guerra dos 80 anos pela independência contra a Espanha, essa guerra de 1583 a 1648, quando os holandeses passaram a ofensiva na sua guerra dos 80 anos pela independência contra a Espanha, no fim do século XVI, foi contra as possessões coloniais portuguesas, mais do que contra as espanholas, que os seus ataques mais fortes e mais persistentes se dirigiram. Uma vez que as possessões ibéricas estavam espalhadas por todo o mundo, a luta subsequente foi travada em quatro continentes e em sete mares. Com o risco de uma excessiva simplificação, pode-se dizer que esta longa guerra colonial revestiu a forma de uma luta pelo comércio das especiarias asiáticas, pelo comércio escravista da África Ocidental e pelo comércio do açúcar brasileiro. Pode também dizer-se, isso aqui é a minha edição portuguesa, né, de Portugal, pode também dizer-se que o seu resultado final foi equilibrado. Vitória para os holandeses na Ásia, um empate na África Ocidental e vitória para os portugueses no Brasil. Primeiro, então, a Ásia. É nessa expansão colonial holandesa do começo do século XVII, organizada pela companhia que foi criada em 1602, que se contrai definitivamente o Império Asiático Português. Depois dessa expansão holandesa, o Império Asiático Português nunca mais será o mesmo. Os holandeses, então, conquistam uma série de entrepostos, uma série de feitorias, uma série de rotas comerciais no Oriente, responsáveis pelo declínio definitivo desse Império Português, que não deixa de existir no Oceano Índico, na África Oriental. Ele não desaparece por completo. Sabemos, esse Império Português persistiu aí até o século XX, caso de Timor, depois conquistado Timor pela Indonésia, até adquirir a sua independência na segunda metade do século XX. O Império Português persiste, mas nunca mais será um Império tão importante quanto tinha sido no século XVI. Os responsáveis, então, são os holandeses com essa expansão colonial. Já na frente ocidental, as tentativas são um pouco posteriores. Repito, a Companhia das Índias Ocidentais, holandesa, foi criada em 1621. Entre 1624 e 1625, essa companhia tenta organizar a conquista da Bahia. A Bahia é o primeiro alvo dos holandeses no Nordeste do Brasil. São daí repelidos, reorganizam as suas condições, de modo a viabilizar, então, finalmente, a conquista de Pernambuco. É uma conquista mais longa do que esperavam os holandeses, entre 1630 e 1637. Nos explica o Evaldo Cabral de Melo, um dos principais, se não o principal historiador, acerca do Brasil holandês, num livro cuja leitura foi recomendada para a aula de hoje, Olinda Restaurada. Nos explica que, inicialmente, os holandeses pretendiam conquistar Pernambuco, eles estão, claro, de olho no açúcar, pretendiam conquistar Pernambuco, sitiando os principais centros urbanos e os portos, de modo a estrangular a resistência local, preservando o aparato produtivo. Porque é isso que interessa, fundamentalmente, aos holandeses. Essa guerra, então, se torna mais longa, ela é mais difícil do que planejada, inicialmente, pelos holandeses. Essa guerra, então, afeta diretamente, acaba por destruir uma parte das plantations, do setor produtivo todo de Pernambuco. E isso atrapalha, então, os planos de conquista dos holandeses. Primeiro indício importante para uma ideia que deve ser combatida, em poucas palavras, mas de modo muito contundente. Se o que motiva, então, essa conquista holandesa do Nordeste é o açúcar, é essa riqueza, claro, não só o seu próprio fortalecimento como império, mas também o enfraquecimento de um império competidor, que é o império espanhol, no qual fazem parte, então, as possessões portuguesas, pelo menos até 1640. Se a Holanda, então, está de olho no açúcar, e se ela organiza essa luta numa companhia colonial, isso significa, então, que uma parte das motivações holandesas no Brasil, ela é semelhante às motivações anteriores dos portugueses. Trata-se de uma expansão colonial. É por isso, então, que os holandeses precisarão aprender, com os próprios portugueses, como é que se faz essa exploração. Porque eles não têm know-how suficiente, eles não têm experiência anterior. Experiência no quê? No plantio, no cultivo, na manufatura do açúcar. No manejo da mão de obra. No tráfico de escravos. No emprego da mão de obra cativa. São uma potência relativamente jovem. Quando estão conquistando Pernambuco, entre 30 e 37. Estão, então, aprendendo a colonizar. Estão se valendo da experiência pretérita dos próprios portugueses. O que já começa, então, a nos indicar a falácia daquela versão vulgar da história, que faz uma comparação valorativa entre a colonização dos holandeses e a colonização dos portugueses no Brasil. Essa falácia presume que o Brasil teria sido diferente, isto é, teria sido melhor se tivesse sido colonizado pelos holandeses e não pelos portugueses. Isso aí. Poderia ter virado um surinâmico? Se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses? Nós, enfim. Nós não existíamos, porque não existiam brasileiros no século XVI, XVII. Se o Brasil tivesse surgido de uma colonização inglesa, poderia ter se tornado uma jamaica? Colonização francesa poderia ter resultado em algo semelhante ao Haiti? Não há escala de superioridade, de positividade, de benignidade de uma herança colonial a partir da suposta cultura diferenciada de um império colonizador. Esses impérios, eles estão competindo com armas muito semelhantes, por vezes são as mesmas armas, muitas vezes por motivos idênticos, uns contra os outros. não faria nenhum sentido presumir uma diferenciação essencial de natureza a estabelecer, então, colônias de polvoamento como sendo colônias positivas e colônias de exploração como sendo negativas. As 13 colônias inglesas da América do Norte também foram colônias de exploração. O Nordeste holandês também foi colônia de exploração. Essa diferenciação tende a exagerar, então, nesse substrato cultural, ensejando uma comparação valorativa, benigna, para os impérios da Europa do Norte, em detrimento dos impérios ibéricos. Repito, ela não faz sentido. Claro que são formas que também têm as suas diferenças de atuação, as suas discrepâncias, mas nada que autorize um exercício do que nós chamamos de história contrafactual desse tipo. O que é um exercício de história contrafactual? É um exercício de hipótese, de construção de hipótese, de como teriam sido as coisas se elas não tivessem sido do jeito que foram. Por fim, então, esse lugar comum não se sustenta desde o âmago da formação desse império colonial holandês, que é um império, enfim, que se vale de armas semelhantes, por vezes até as mesmas armas, também dos impérios coloniais ibéricos. Uma parte dessa mitologia em torno da suposta benignidade dos holandeses no Brasil vem do governo de reconstrução de Maurício de Nassau de 1637 a 1644. De fato, os holandeses precisaram reconstruir uma parte daquilo que tinha sido destruído pela Guerra de Conquista. Pernambuco, a adjacências e o seu setor produtivo, os seus aparelhos urbanos. Isso precisou ser, então, reconstruído. Daí, então, a importância do governo de Maurício de Nassau. Que foi um promotor de obras urbanas? Claro, porque isso não era necessário. Foi um promotor das artes? Sim. Por que que Nassau, então, promovia as artes? Não porque ele, pessoalmente, fosse um sujeito de gosto muito refinado em comparação com os supostos brucutus portugueses portugueses que não saberiam admirar um quadro bonito. Mais uma comparação distorsiva, mais uma comparação anacrônica entre os portugueses e os holandeses. É verdade que Maurício de Nassau trouxe ao Brasil artistas, como, por exemplo, Franz Post ou Albert Eccault. Mas esses artistas não estavam aqui para embelezar as casas no Brasil ou na Holanda com suas obras de arte. A pintura desses artistas, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, segue os ditames de uma lógica colonial na medida em que essas pinturas buscam uma apreensão de uma realidade como pressuposto para o estabelecimento em um meio desconhecido dos holandeses. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri